Eu me escondo em ti, Senhor, eterno em ti, meu filho, Oh, meu Salvador, sinto em mim o teu amor de peito, vivo, Senhor, como és meu Deus, Senhor. Busco a ti a proteção celeste, quando estou cercado pelo mar, Busco Jesus, és meu amado mestre, cuida de mim, vamos eludir. Quando estou atribulado, quando estás em paz, meu coração, Clamo a ti, meu Redentor amado, de ti espero a me vencer.